Em 2023, o desafio do Encontro Mundial é alcançar a cooperação em um mundo fragmentado. O evento deve atrair 2.700 participantes de 130 países, com a presença de 52 chefes de Estado e de governo. Segundo especialistas, neste ano, a insegurança causada pela guerra entre Rússia e Ucrânia estará no coração dos debates em Davos. Mas esse não será o único assunto da agenda. A crise energética, as mudanças climáticas, a situação dos oceanos e mares, um meio ambiente deve ganhar um espaço importante nas conversas entre os líderes. Trazer para dentro desse debate sobre desenvolvimento várias outras dimensões. A dimensão ambiental, a dimensão climática, a dimensão territorial, a dimensão social. No encontro, deve ser apresentado um relatório de riscos globais e a constatação de que o desequilíbrio ambiental pode gerar crises cada vez maiores nos próximos anos. Dos dez principais riscos para os próximos dois anos, a gente tem cinco que são na área ambiental e as propostas que o governo brasileiro vem trazendo dialogam diretamente com o enfrentamento desses riscos. A comitiva brasileira será composta por três ministros, o da Fazenda, Fernando Haddad, o das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do Meio Ambiente, Marina Silva. Na bagagem, um portfólio de ações a serem implantadas pelo novo governo, com uma criação do Conselho sobre Mudança do Clima. O Brasil também quer exibir um novo posicionamento com foco na produção sustentável. A ideia é atrair novos parceiros e novos investimentos. Agora, a confiança retorna tanto dos estados nacionais em fazer parceria com o Brasil, quanto de investidores e daqueles que querem desenvolver aqui seus negócios.